Olá, queridos apazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Tem coisas que os céus reservaram somente para aqueles que são amigos de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Lázaro, ele vai para a sepultura e por quatro dias ele permanece naquele lugar. E quantas pessoas, talvez naquele dia, ou naquela semana, naquele mês, e quem sabe até naquele mesmo ano desceu a sepultura, mas somente Lázaro retornou ao quarto dia. Sabe por quê? Porque ele era amigo do Senhor, ele era amigo de Deus. E sabe o que é que eu acho tremendo? Que o que estava para acontecer na história de Lázaro colocaria o seu amigo em destaque. O que estava para acontecer na história de Lázaro mostraria a qualidade de amigo que ele tinha na sua casa, que era o Senhor Jesus. Papai está falando para você na história, o que vai acontecer na tua vida vai colocar em destaque o teu melhor amigo. Sabe quem é? O Senhor Jesus. Papai está dizendo para você que o que está por vir vai fazer sentido o que está acontecendo agora. Deus só permitiu isso para que saibam com quem você tem andado, que tipo de amigo você tem e quem você põe na tua casa. Papai está dizendo para você nesta hora, descansa o teu coração, porque saberão que você está vivendo o extraordinário, porque amigo de Deus, saberão que você não tem andado só, mas tem andado com ele. E se você quer ter uma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém?